Bom dia, teu nome completo Arthur? Arthur de seus aulas. Eu sou o apelido. Ah, eu tenho muito apelido. É Tales. Tales. Tem quantos anos, Tales? Por enquanto eu estou com 70 e vou fazer 77 no dia 20 de janeiro. Casado? Casado. Ou viúvo? Casado. E você? Sou casado, mas viúvo. Mas depois que a minha esposa morreu eu... Casou de novo? Continui. Sou viúvo ainda, eu consegui viúvo porque eu não casei, mas tinha uma companheira. E eu era casado com a irmã dele? Com a irmã dele. E vocês são companheiros? Nós somos companheiros de infância, a gente são companheiros de trabalho. companheiros de... A vida toda é? Há quantos anos que você conhece? Nós conhecemos desde que ele nasceu. Eu conheci desde... Desde que não. Desse molequinho. É isso aí. Lá na Praia dos Ossos? Nós... Ele morava na Praia Brava. A família dele morava na Brava. Eu conhecia a irmã dele na Praia Brava. É. Mas tu nasceu nos Ossos, né? Eu nasci nos Ossos. E... Aí a gente... Casamos. Aí venhamos morar aqui. Eu já... Graças a Deus, casei já com a minha casa pronta, né? Imobiliado. Sim. Casei na minha própria casa. Agora, e como é que era a infância de vocês aí? A infância era... Era boa. Era uma infância que... Daquele tempo que... Da inocência, né? Aquele tempo que a gente era criança, a gente dava bênçãos mais velhos. O respeito era outro, né? Respeitava tudo. Qualquer pessoa que era uma... Que tinha uma idadezinha mais do que a gente. A gente já respeitava. E como eram as brincadeiras de vocês? Brincadeira... A gente brincava de... Tinha uma brincadeira de soldado ladrão. Pico-esconde. Tinha outra brincadeira de rodas, de... Uma roda... Um enveio, né? Que a gente rodava com o vejo, sair brincando. Brincar com pneu. Entrar dentro do pneu. É. Saia rodando com pneu. Como era a tua casa, seu Nilton? A minha casa... Eu... A primeira casa minha... Dos meus pais... Foi casa de Sapê. Casa de barro e Sapê. Aí depois ele... Construiu a casa nos ossos. Ah, nos ossos. Foi morar na casa já... Casa boa. E essa casa de Sapê... Como é que era o piso? O piso, o chão? O piso... Era... Era piso de chão mesmo. Era o barro mesmo? Era barro mesmo. E qual era o tamanho da casa? A casa... A casa era... Tem uns... 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 Sala... Quarto... Tinha sala... Tinha quarto... Tinha cozinha... Agora tem uns 10 metros por todo. E fogão? Fogão era de lênia. Na cozinha? A cozinha era... Era cozinha... De barro também. É... O combo era de barro. Sim. E o fogão era dentro da cozinha? Cozinha era dentro da cozinha. E o banheiro? O banheiro... Naquela época... O banheiro era no mato. Eles faziam... A expedicidade no mato. Então... Ou no mar. As meninas... Eles tinham... Eles tinham o... Chamado penico, né? Mas ele pedia que depois jogava no mato. Na tua infância também era certo? A mesma coisa dele. A mesma coisa dele. Estou falando da verdade. A simplicidade. A verdade mesmo. Tudo que ele falou... Isso foi em que ano? Ah... Isso foi... É mesmo? Agora é assim pra dizer assim... Isso aí foi em uns anos e... Foi em 10 anos... 50, né? Tu tem 80... 50 eu estava com 10 anos... Estava com 11... 50. E isso foi em 1947. Se mudar o que ano? Mudamos na faixa de... De 1950. 40... Não... De 50. 50. Se mudamos. Se mudou pra onde? Aí se mudamos... Mudamos... Aí viemos ali pra... Pra Praça dos Ossos. Onde tem aquelas pousadas ali. Na Praça dos Ossos. Uma daquela ali era a nossa casa. E por que que vocês se mudaram? Por quê? Pra melhorar a casa. Era um melhoramento. E tem uma coisa... A gente mudamos... Meus pais... Eu era criança, né? Meus pais abandonaram o terreno... Se comprou lá mesmo. Naquela época não ligava pra terreno. E aqui... O que que aconteceu com aquele terreno dos Ossos? Ah... O que aconteceu depois... O... Aí o outro... As casas aqui da frente... Venderam... Pros turistas... Os caras aqui do Rio... Os turistas... Aí eles tomaram conta de... Da frente... E lá de trás... Onde era a nossa casa. Invadiram. Invadiram. E vocês não receberam nada? Nós não recebemos nada. Nós... Meus pais abandonaram. E lá na... Pra... Pra Praça dos Ossos. Na Praça dos Ossos aí... Meu pai vendeu... E fez... Outra casa na... Na Praia Brava. No cabine... Ali na rua da Brava. Hum... Tá... Vendeu pra quem? Vendeu pra quem? Vendeu pra quem? Vendeu pra um tal de... Paulo e Tunico. Era buziano também? Hum? Buziano também? Não, não. Era do Rio. Aí já era os veranistas chegando aqui. Os veranistas chegando aqui. Isso é década de 50, né? Isso é década de 50. E lá na Brava, como é que era? Opa... Lá é... 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 A mesma coisa. Casa de barro. Hum... De barro. É a mesma... A mesma casa. É assim. E uma que eles moravam... Eles moravam numa casa... E tinha uma casa lá... E a... Os pais deles pensavam que era a favor. É... Mas os terrenos eram deles. É... É... Da família, né? É... Mas quem tomava conta... Não falou... É... Que os terrenos pertenciam a eles também. Aí eles achavam que o terreno era... Eles achavam... Achavam que era um favor que tava... Fazendo pra eles. Fazer a casa lá... É... Ele deu a casa pro meu pai morar... Aí... Depois... Com o tempo... Aí o... A companhia... Precisa da... Aí... Deu... Fez... Fez uma casa aqui na... Em frente ali na... Da rua da usina... A rua velha... Tá dando a anteninha, né? É... E veio...